Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, ontem o dentinho da Lulu caiu Abaixo do lado Ai, eu não tô conseguindo Arrancou Arrancou o dente, olha aqui Você arrancou sozinha o dente? Quero aí quem tá ligando E a fada do dente passou por aqui Eu tenho até que falar baixo porque ela tá dormindo ali E ela vai acordar E a gente vai ver qual vai ser a reação dela Quando ela vê o dinheirinho embaixo do travesseiro Tá bom? Aproveita pra se inscrever aqui no canal e deixar bastante like E na casa de vocês, a fada do dente já passou alguma vez? Põe aqui nos comentários pra gente Vamos lá ver a Lulu? Música 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 E aí? A gente vai pra praia? Música 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 Quanto é que você ganhou? Um ano. Eu não sei quanto é que você ganhou. Que massa! Ela achou aquela moedinha? Não é nada. Dá um sorriso para a mamãe. Que linda. Bom dia. Princesa. A gente vai para a praia, né, Lu? Uhum. A Lu já acordou, sabia? Uhum. Olha lá, com os pés vindo para cima. Meu peço. Aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar bastante like. E outra coisa, conta para a gente se a fada do dente já passou aí na casa de vocês. Põe aqui nos comentários para a gente saber como foi.